Meu caríssimo doutor Raimundo Moreira, chefe da sucursal da Rede Amazônica aqui em Brasília, doutor Felipe Dau, fundador, dirigente maior da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, senadora Vanessa Graziottin, autora do requerimento que dá luz a esta sessão em homenagem aos 40 anos da Rede Amazônica de Televisão, Sr. Presidente José Sarney, quero, ao lhe cumprimentar, na verdade, lhe cumprimentar duplamente. Esta semana, V. Exª assumiu a presidência da República. Creio que é rápida passagem, nada mais adequado e em homenagem a um papel que V. Exª cumpriu, importante num momento difícil e conturbado da nação, em que precisava, em que necessitava de liderança para consolidar a transição democrática. Então, Presidente Sarney, lhe cumprimento duplamente. Já o fiz na última quinta-feira, não somente por essa sessão, mas também por, nos últimos três dias, ter dirigido, estar dirigindo os destinos do nosso país. Meus caríssimos colegas senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores, meus senhores, minhas senhoras, que prestigiam esta sessão solene. Audácia, ainda audácia, sempre audácia. Este é um trecho de Georges Danton, um dos líderes da Revolução Francesa de 1789. No momento de dificuldade em que a Revolução poderia recuar ou ser derrotada, Danton conclamava seus companheiros revolucionários. Audácia, sempre audácia, ainda audácia. Lembro Danton, doutor Felipe Dau, porque ela sintetiza a sua obra. Quis o destino nos presentear, quis o destino e a história da nossa região, nos presentear com sua presença, devido a um momento importante da nossa formação histórica. É o segundo ciclo da borracha, entre 1914 e 1918, responsável por o fluxo de imigração libanesa para a região amazônica. E é devido a isso que nós tivemos a sua presença. E é devido à sua audácia que foi construída, há 40 anos atrás, essa belíssima obra. É porque somente a audácia pode definir uma obra do tamanho que talvez a atualidade não indique o que ela representa. Hoje, falar da Amazônia parece ser lugar comum. E as vantagens e possibilidades do desenvolvimento científico e tecnológico e de comunicação parecem tornar fácil as distâncias. Não era há 40 anos atrás. Não era construir uma rede de rádio e televisão no coração de uma região que representa quase metade do território nacional. Não era construir uma rede de rádio e televisão em uma região com enormes dificuldades geográficas como tem a nossa região. Doutor Felipe Dau teve a audácia de construir e enfrentou naquele momento já as resistências de Brasília. Imagine, doutor Felipe, o ceticismo que o senhor era tratado aqui em Brasília quando era recebido, quando dizia que queria montar uma rede de rádio e televisão na Amazônia brasileira. Muitos devem ter tentado desanimar o senhor dessa empreitada. Dizer que não era possível, que a região era de difícil localização e as comunicações impossibilitariam que uma empreitada dessa natureza se concretizasse. A sua audácia lhe fez persistir. Mais adiante, devem ter dito para o senhor que é muita audácia montar um canal satélite que basicamente não tem nenhum objetivo comercial nos anos 80, muito antes que vários outros optassem pelo caminho de satélite e muito antes de existir TV por assinatura, TV a cabo no Brasil. A sua audácia lhe fez resistir. Talvez tenham também dito para o senhor que não era possível montar junto de uma rede de televisão uma rede de rádio em toda a Amazônia. A sua audácia lhe fez resistir. E talvez recentemente tenham dito que o senhor talvez possa ter dito, alguém possa ter dito ao senhor que seria uma precipitação já abrir o canal digital em HDTV em todas as emissoras sucursais da rede amazônica. Foi a sua audácia que fez resistir e constituir o que é hoje a segunda maior rede de televisão do Brasil e o que é mais audaz e ousado disso, em plena Amazônia, com 130 emissoras. Eu quero aqui, doutor Filipe Dauro, trazer a lembrança de fazer, ao lhe homenagear, homenagear também, ao lhe homenagear, fazer uma referência à constituição de uma das sucursais de sua rede, que é a sucursal, que eu sei que o senhor tem por ela um profundo carinho, que é a sucursal do meu estado, do estado Amapá. As informações me dão conta, a idade não permite ter presenciado, mas as informações me dão conta, e a história nos presenteia com isso, que a constituição da TV Amapá, no então território federal de 1972, foi o maior feito até então. Vejam que até 1972 não existia nenhum canal de televisão no Amapá, a não existir nada mais do que uma emissora de rádio. E tem uma história que eu quero aqui lhe contar, que na verdade é o senhor que nos conta, e eu recebi um testemunho dela, de que quando o senhor montava a TV Amapá, caminhava pelas ruas de Macapá, nos idos de 1973 e 1974, acompanhava de dois companheiros seus, fundamentais para montar aquela sucursal da rede amazônica, Antônio Corrêa Neto e Antônio Asmar. E o senhor, junto com os outros dois Antônios, Corrêa e Asmar, procurou os empresários locais para oferecerem serviços de divulgação comercial. Naquela oportunidade, um dos empresários locais disse para o senhor, olha, vocês podem pegar a chave dessa TV e jogá-la no rio, e não é qualquer rio. O Jorge costuma dizer aqui, e isso também é uma obra sua, o senhor uniu a nascente do rio, onde está a terra de Jorge, e onde as águas deságuam, onde está a minha terra, do presidente Zassarney, e do senador João Capeberibe. O senhor uniu os extremos, talvez uma obra que nem a Aurelana, cinco séculos antes, tenha ousado e tenha tido a audácia de concretizar. Mas voltando à história, disse esse empresário, joguem a chave no rio que ninguém, que não interessa a ninguém aqui, anunciar nessa TV. Os senhores persistiram. E diz a história que o doutor Antônio Asmar, naquele momento, abriu os braços na frente da igreja de São José de Macapá, e fez ali uma promessa. Se alguma emissora da rede amazônica tiver que fechar, não será definitivamente a TV Mapá. Ainda que para isso seja preciso gastar tudo o que eu tenho para evitar que isso aconteça. Não só não fechou a TV Mapá, como não fechou nenhuma das redes, nenhuma das emissoras da rede amazônica. O senhor insistiu e abriu mais por toda a Amazônia. Lá no Mapá, também, foi obra da sua audácia. E eu quero, do Mapá, além de Antônio Asmar, Antônio Corrêa Neto, lembrar os membros da primeira equipe que tiveram, tal qual o senhor, a ousadia e a audácia de instalar a TV Mapá. Carlos Andrade Pontes, Damião Jucar de Lima, Toninho Oliveira, Benedito Andrade, o próprio Corrêa Neto, que aqui destaquei. E quero aqui homenagear os atuais diretores da TV Mapá, o senhor Francisco Dimas e o diretor de jornalismo, Marilson Freire, que possibilitam que a TV Mapá seja a principal emissora do Estado do Amapá, às vezes com 70% de audiência no Ibope, e provando que quem estava errado há 38 anos no Amapá era aquele empresário que não quis investir na TV Mapá. E quem estava certo, mais uma vez, era a sua audácia. Essa sessão, como outra que já fizemos aqui, e agora, quando a rede amazônica completa 40 anos de idade, é doutor Filipe Dau para, em especial, homenagear a sua audácia. Conforme disse Danton na Revolução Francesa, o senhor faz aqui uma revolução para a Amazônia, a revolução através da comunicação. Nada mais adequado para uma revolução no século XXI. Tal qual Danton, audácia, sempre audácia, ainda audácia.